Se eu ouço uma porra dessa, a minha alma que vai sair do corpo, cê é louco. Caraca, mano. Eu uma vez na funerária, o corpo chegou pra mim e começou a destruir o meu laboratório de tanato. O corpo? O corpo. Calma aí, calma aí. Vamos ver, calma aí. Pegou a mão do cara aqui, quebrou o computador. Levantou a cabeça do cara, pá, quebrou. Porra, mano, caralho. Perna pra um lado. Mas como assim, irmão? Era um corpo... Alô, LP. Trabalhar hoje, LP. Caraca, irmão. O corpo chegou pra mim, era por volta de umas três horas na funerária. É. E aí, meu? Sempre três horas. Nessa hora eu já falei, eu tô morto. Eu tô no TikTok, eu vejo algum bagulho lá, o cara fala, são exatamente três horas aí? Aí eu faço vídeo, mano, mas sai, caralho. Não, mas era. Mas mesmo as três horas o corpo chegou pra mim. Era um corpo que ele tinha sido alvejado, né? Por disparos de arma de fogo e tal. E aí, beleza. O corpo chegou, abri lá o caixão, coloquei ele na mesa. Fui pra copa, peguei o meu café e voltei pro laboratório pra trabalhar em cima do corpo ali, preparar ele pra família. Ele ia pro velório por volta de umas oito da manhã. E, meu, na hora que eu peguei esse misturi pra preparar ele assim, meu, começou a estourar, deu um curto na luz. Tá porra, mano. Do nada, assim. A luz, assim, crê, tá aqui. Eu encostei o misturi no carro, a luz, pau, estourou. Meu, que bagulho estranho. Caso eu ia dar um monte de tiro. É, mano, que perna pra quem te quer, mano. Falei, vamos voltar só de manhã, cara. Não, mas é. E aí, a luz estourou. Eu falei, não, deve ser coisa normal, né? A gente sempre vai nessa, né? Ah, é coisa normal. Na hora que eu passei o misturi aqui assim pra achar a artéria, meu, começou a dar estoura em tudo que era tomada. Começou a dar curto, pegar fogo. E aí, eu olhei pra cara dele, a cara dele marradona, fechada. Tipo assim, não põe essa porra em mim, não, caralho. Isso é louco, velho. E eu falei, ô, irmão, você já tá todo perfurado, tio. Deixa quieto, cara. Segue seu rumo, irmão. E aí, truta. Aí, eu vou falar a palavra pra você. Deixa eu fazer meu trampo aí, mano. Vou te levar pras ideias, rapaz. Vai logo. Deixa eu arrancar essa artéria em sangue todo aí, mano. Não, mas foi. Eu falei, ô, vamos parar aí? Você já não tá mais aqui, irmão. Segue aí seu rumo. Deixa eu trabalhar. Vai atrasar meu lado agora pra quê? Porra. Não fui eu que te zerei, irmão? Caralho. Pô, o cara cheio de tiro. Eu tava sabendo qual que era a história de onde ele tava vindo. Eu fui no dialeto dele. E aí, meu, coisa estourando lá dentro do laboratório. E nada de ele melhorar, nada de ele melhorar. Eu falei, meu, você querendo ou não, vou fazer você, velho. Aí, caralho. Porra, amor. Eu vou meter a faca em você e vai ser daquele jeito. Você aceitando ou não aceitando. Matou o cara duas vezes. Não, claro. Você sempre tem que ter um respeito por quem tá ali, né? Exatamente. Mas só que ele tava desrespeitando você, né? Não atrasa meu lado. Tava desrespeitando, cara. Tá levando, né, meu? Porra, porra. Ô, mano, deixa eu fazer meu trampo aí, caralho. Que nem outro dia, ó. O tempo atrás, aí, eu vi o comentário do sargento aí contando a história lá do moleque lá. Que falou, ó, ninguém fica com a mão na parede. É, exatamente. Atrapalhou o trampo. E o cara... Não vai atrapalhar o trampo, o cara é. Nossa, que pariu, mano. E aí, eu cheguei no cara e falei, meu, você querendo ou não, filhão, vou passar a faca em você. É a sua família que tá te esperando, irmão. Não é a minha, não. Então, se você quer seguir bem, você vai seguir. Agora, se você quer seguir na errada, o caminho é certo também pra te achar. Caralho, mano. Ideia padrão no mortão, certo? E aí, eu vi que ele meio que normalizou a cara. Falei, ai, então beleza. Caralho! O cara tava assim, ó. Ô, se não com as ideias levam a pavora, né? Dona Cina, acende. A luz da garagem aí pra me enxergar. Não quer chegar naquele escuro, não. Cina, o Cassão vai tirar o capacete e ele vai estar assim, ó. Mano, ó o cara, ó o Guilherme Carmarco fez a pergunta e falou assim. Cara, eu fiz a pergunta e já senti arrepio até nos cabelos da bunda. Mano, sério, ó o Guilherme Carmarco. Mano, ó, o Pascolinho já até mandou aqui o título do vídeo, mano. Meteu um enquadro no morto. Nem a rota enquadra nesse dedo. Caralho, mano. Não, mas é, pô. Você tá ali trabalhando, você tá fazendo o som. Não, a outra Tanato que vem aqui também, como é que você tá falando? A Josi. Ela falou isso daí. Ela falou que às vezes você tinha que trocar ideia. Sim. Trocar ideia com o morto ali, conversar, né? Explicar, porque ela falou que às vezes o morto não aceitava. Verdade. Eu acho que foi esse caso. E muitas das vezes, por mais que você declara a morte ali daquele corpo, o camarada ainda tá ali. Como assim? Porra, mano. Vivo? Não. Não, caralho. O corpo tá morto, mas a alma do camarada tá ali. Você deu um apavoro nele, ele murchou. E aí eu fiz o procedimento. E aí? E aí? Cortou. Aconteceu mais nada? Dei abertura nele. Ele queria que acontecesse mais alguma coisa ainda. Ah, sei lá. Ele queimou todos os equipamentos. Ele queimou tudo lá, mano. Você é louco, mano. E aí eu fiz ele lá, preparei ele pro velório, entreguei pra família. A sorte que o laboratório lá onde eu trabalho é filmado. Porque depois, pra eu explicar pro dono da funerária, ó, os equipamentos queimou tudo aí, porque foi o morto. Cara, então filmou tudo. É, não, o laboratório é filmado. Caraca, mano. Nossa, se você passa esse vídeo pra nós. Eu tampo o morto, eu boto um borrão em cima do morto, mano. Aí no vídeo tá ele, no vídeo tá ele correndo a minha mão. Fazendo assim. Só o copo é, a cocanhar na nuca. Nada, eu tô com crucifixo. Nunca cê não ouve esse vídeo. Mano, os caras perguntaram. Aqui o Alex.